Desde que assumiu a presidência, em maio de 2016, Michel Temer, PMDB, tenta aprovar algum tipo de reforma da Previdência capaz de conter gastos públicos com pensões e aposentadorias. Em 18 meses, a proposta foi alterada e reconfigurada muitas vezes e hoje, de um plano original mais ousado, é provável que poucas novidades acabem implementadas entre elas a necessidade de idade mínima para se aposentar. Porém, ainda que o governo conseguisse aprovar sua reforma ideal, essa não seria a última que o Brasil teria de discutir no médio prazo, diz Otaviano Canuto, diretor executivo do Banco Mundial para o Brasil, Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. Isso porque o ritmo acelerado de envelhecimento da população vai criar uma necessidade permanente de revisão dos sistemas de aposentadoria em praticamente todo o mundo. Em entrevista à Notícias Brasil, o economista comenta as propostas para a Previdência contidas no relatório Um Ajuste Justo, encomendado ao banco na gestão da presidente Dilma Rousseff e divulgado no fim de novembro. Entre elas, há sugestões polêmicas como a possibilidade de tarifar funcionários públicos que, por terem sido contratados antes de 2003, podem se aposentar ganhando o salário integral. Não adianta ser, direito, adquirido se não for viável, diz ele. A seguir, os principais trechos da entrevista à Notícias Brasil Notícias Brasil Um Ajuste Mais Suave da Previdência, como o que tramita hoje no Congresso, aumenta a urgência de uma nova reforma já no próximo governo. Otaviano Canuto Quanto mais nós desidratarmos o esforço de ajuste feito hoje, maior será, em termos relativos, o esforço no futuro. Nós temos hoje que fazer a reforma que estamos fazendo porque a que foi feita em 2003, que alterou regras no regime dos servidores, ficou no meio do caminho. A gente tem um processo de envelhecimento da população que é rápido. Temos também um fato inegável, para alguns grupos, a Previdência é muito mais generosa do que para seus equivalentes em outros países. A Previdência é generosa quer seja na idade com que as pessoas podem optar por se aposentar, a despeito do aumento de esperança de vida, quer seja na taxa de reposição, que é o rendimento após a aposentadoria. A gente vai ter que mudar essa trajetória porque, do contrário, não vai ter recurso público para fazer as atividades essenciais. Notícias Brasil Como o senhor enxerga as avaliações de que o rombo na Previdência é menor do que mostram os números do governo e de que a reforma não seria necessária neste momento. Independentemente da fotografia contábil no curto prazo, a dinâmica populacional aponta para proporções crescentes de cidadãos inativos, economicamente, em relação a ativos. O filme é de insustentabilidade. Não haver reforma agora vai apenas exigir reformas ainda mais duras adiante. Notícias Brasil Uma das sugestões do relatório do Banco Mundial é tarifar a aposentadoria de servidores públicos contratados antes de 2003, que podem receber aposentadoria em Tegraco. É viável discutir mudanças em direitos adquiridos. Canuto veja, o relatório é um tipo de instrumento que existe desde sempre, no Fundo Monetário, Internacional, e no Banco Mundial, que se chama Revisão de Gasto Público. Ele não é feito por iniciativa das instituições. O governo pede e o banco tem esse instrumento para coletar estudos e análises que existem e acrescentar algumas, avaliações, que pode fazer para dar um mapa. Mas é evidente que as opções de política a serem adotadas são dos governos. O Banco Mundial não é governo e não está capacitado para isso. Quem está habilitado e democraticamente designado para isso são os governos dos países. São eles que vão fazer os tradiofos, as escolhas. A tarefa do relatório é, antes de tudo, mostrar, olha, esse quadro não é sustentável e, pelo que nós podemos localizar, existem algumas maneiras pelas quais fazer o ajuste minimizando o efeito sobre os mais pobres. É difícil ter uma possibilidade não polêmica em um relatório que vai tratar um problema desses, em que justamente alguém vai ter que ter benefícios. Notícias Brasil em que alguém vai sair perdendo. Canuto vai ter que sair perdendo. Como bem disse o ministro, da Fazenda Henrique, Meireles, pelo menos tem um ganho enorme, na reforma, que é, mesmo aqueles que estão perdendo agora sabem que o que tem é viável, porque senão o risco é dos direitos adquiridos hoje serem de papel. Não adianta ser adquirido se não for viável. Notícias Brasil com que tipo de problema os governadores eleitos em 2018 terão de lidar. Canuto em escalas diferenciadas nos estados, nós vemos a mesma dinâmica explosiva federal. Se nós temos um teto de gastos no governo federal propondo um ajuste gradual de 0,6% do PIB ano após ano, e essa camisa de força vai exigir reforma da Previdência, inevitavelmente algo vai acontecer também na mesma linha nos estados, com os servidores estaduais. Os estados estão em situação diferenciada porque essa dinâmica do envelhecimento da população está em momentos diferentes, não por acaso a gente vê as dificuldades de Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora uma coisa comum a todos eles vai ser a necessidade de ajustar a trajetória explosiva que está emanando de privilégios e da dinâmica de envelhecimento populacional. Nós estamos condenados a ter periódicas reformas da Previdência. Aliás, não é só no Brasil. O mundo inteiro está se defrontando com as dificuldades de ajuste em relação a essa dinâmica populacional. Quanto mais postergarmos o momento, maior será o tamanho da reforma necessária no momento seguinte. Notícias Brasil A redução do valor das aposentadorias foi um dos pontos da reforma que mais gerou reações contrárias. Ainda assim, o Banco Mundial avalia no relatório que a mudança que o Brasil discute é branda. Canuto eu creio que é perfeitamente natural que, numa democracia, os diversos grupos sociais se manifestem. É natural que eles busquem preservar sua parte. Mas é também natural que, de um jeito ou de outro, a conta feche. O que está em curso aqui é a discussão, dentro de marcos democráticos, de quais parcelas, da população, vão ter que se ajustar mais. E levando em conta que a gente tem desde o meu ponto de vista pessoal uma obrigação por preservar a parcela de baixo da pirâmide desse ajuste, por sermos um país que tanto descaso tivemos com nossos pobres ao longo de séculos. Notícias Brasil E uma das propostas do relatório é... E uma das propostas do relatório é... Obrigado.